As grandes promessas, as grandes bênçãos tem o Senhor para as nossas vidas, né? Se eu fizer uma pergunta agora, quem é que não quer isso para a sua vida? Eu tenho certeza que ninguém ia ficar aqui com a mão abaixada. Todo mundo ia erguer a mão. Eu quero. É muito simples, irmãos, assim como o irmão falou, né? Jesus nos deu o caminho para que possamos receber todas essas bênçãos em nossa vida. E eu quero dar uma oportunidade esta noite para o pastor Weyer também, que está aqui conosco. Ele vai trazer uma saudação para a igreja. Amém? Amém? Amém, amém.